Boa noite, tá começando uma edição aqui, uma nova edição do Cidade Alerta Goiás. Todos bem-vindos, né, do nosso estado inteiro. Pra você que está acompanhando aqui o Cidade Alerta, de qualquer canto do mundo, pela Record Internacional e também pelo Play Plus, seja bem-vindo. Só baixar o aplicativo, é fácil, fácil, é só espalhar pra galera, todo mundo acompanhando o programa ao vivo. Mas eu vou começar com uma notícia revoltante. Tenho certeza que você vai pensar assim como eu. Um homem atirou na cabeça de um cachorro. E esse caso de maus tratos chegou até a polícia militar que não perdoou. Prendeu o agressor. Se o Fred Silveira tiver apostos, está sim. Fred Silveira, boa noite pra você. Cana, cadeia pra esses covardes. Contigo e atenção, fecha em mim, por favor. Fecha em mim, atenção pra essa notícia, outra notícia urgente. O médium João de Deus acaba de ser transferido para o hospital Sírio-Libanês. Me dá por favor a Mônica Novaes. Mônica, essa informação chegou pra gente, mas eu preciso checar ela com você. Porque você está acompanhando esse assunto. Realmente ele foi pro Sírio-Libanês, pra outro local? Diz que estaria até esperando uma UTI móvel. É, e eu fico em dúvida, sabe de quê, minha irmã? O pessoal alega que não tinha mais dinheiro, aquele tanto de coisa ali, mas Sírio-Libanês, né? Se não tiver plano de saúde, rapaz, a diária é caríssima. É uma futebol. De um hospital, e é incrível também. Eu fico pensando nas pessoas, nós mortais, né? Meros mortais. Pra gente conseguir ir pra um hospital desse, não tiver um plano específico. Rapaz, você deixa a sua vida ali, literalmente, a tua vida pra pagar esse hospital. Obrigada, Mônica. Enfim, quem sou eu pra julgar alguém, né? Mas diante de tanta atrocidade que a gente viu em relação à história de João de Deus, é realmente temível. É um temor, temor, temor. Obrigada, Mônica, pela participação. Um policial militar cometeu um crime de desacato. Eu vou tentar explicar. Bombinha, Alexandre, você coloca o áudio do Bombinha. Eu quero até a ajuda de vocês, meninos. Porque a imagem que eu vi era de uma pessoa paisana, né? Mas ele se trata, sim, de um policial militar. Pode encher a tela, por favor, Bombinha.